O vô já pensou em mudar para o Mato Grosso? Ah, não. Nunca pensou? O primeiro serviço, né? Que aqui, ou nessa cidade vizinha, eu tinha serviço bastante. E lá no Mato Grosso a coisa é braba, de serviço. Não é bom, não. Não? Então, nunca pensei em fazer isso. Eu tinha bastante serviço aqui. Era muito famoso, do meu nome, de pedreiro, tudo. Puxa da vida. Não parava de trabalhar, não. Quantos pedreiros que às vezes ficavam parados aí e eu nunca fiquei parado. Nunca ficou parado, vô? Não. Sempre trabalhando, sempre trabalhando. E sempre aqui, ô. Travaiava, mas trabalhava mesmo. Então, a gente ganhava bem.